Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Eu vou duvido Eu rimo na moral Eu rimo na moral E eu vou mandando Eu não sou artista Pelo menos minha mãe não é macaca Daqui tá boa vista Aquela preta do cabelo de bombril Meu parceiro no escuro você sumiu Aí vai pra puta que te pariu Pra puta que me pariu Já são onze e dez caralho Ninguém te viu Tem que ver meu irmão que tu é seccional Ah ah, mas meu pai não é canibal Ele comeu o cu da tua mãe com dente Por isso nasceu você sofrendo e sorridente Tá ligado que tu tem esperança O meu nome é nego drama Rimo em qualquer circunstância Isso eu fiz planeiro Eu não sabia que cogo de melo Botou pro chapéu de fuzileiro Eu até embolei Eu vou fazendo a rima Neguinho espera Sou tipo o seu rei Tua madrasta é piranha Aquela cachorra esplanada Se liga no meu papo São Gonçalo Ela é rodada Tu tá ligado Eu não ando de ornete Sua madrasta tem vinte e cinco E seu pai tem quarenta e sete Aquele gordo broxa Se liga que eu não me curto Caralho Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô bolado Foi pessoal Eu decoro a rima pra gastar Eu sei que o que tu quer é mídia A mídia que tu não tem com cara de pato donalds Nego drama O que que tu quer? Eu quero É mídia e mcdonalds Tá ligado? É mídia e mídia Vem que tem Na festinha tu não comi ninguém Eu rimo pro menino e pras meninas Joga a mão pro alto Quem a mãe gosta de cocaína Eu vou te perguntar Eu vou te perguntar Chegar em casa Tu vai ver Sua mãe cheira Meu parceiro Tá ligado Vai ver Ela cheira Joga a mão pro alto Qual foi que comete pedofilia Meu parceiro Ele é velho Pra caralho Tu tá ligado Mano neguinho Não me atrapalha Aquele careca de espelho Ele é um fedelho Se liga no meu papo Eu vou fazendo uma rima Não se ajoelho Vou virar a pena pra tu Vai uma cara muito doida Se liga no meu papo Fazendo uma rima Que não despaque Meu parceiro Tá melhor ou tá pior Minha mãe é preta caralho Mas ela não cheira pó Vai tomar no cu Meu parceiro Vem que vem comigo Ela tocando a nota de dinheiro Tá ligado Meu parceiro Contando flagrante Sem tempo Pra ninguém Tu sabe qual a utilidade Dessa nota de cem Deixa eu te falar Eu vou te perguntar Pra que que barilhar E usou o cartão do Master K Usou o cartão do Master K Deixa eu logo te falar Vem que vendo o sapatinho Teu pai também gosta De cheirar É tipo assim Minha Não te incomoda Tamo na roda Seu pai pegou A mulher 20 anos Mais nova Aquele gordo Proxa Represento no free Tem que tomar a azulzinha Para o pau subir Tem que tomar a azulzinha Para poder o pau subir Tu voltou Da canta elétrica Lá dentro da baratim Meu parceiro Tá ligado Que eu sigo tranquilão Embaixo do pé de jambo Marilé E o negão Tava logo Enravando Tu pediu carona E ela tava cheirando Até mamona Meu parceiro Meu parceiro Vai continuar Vai continuar Vai continuar Vai continuar Cortou a onda Cortou a onda Vai continuar Vai continuar Vai continuar Vai continuar